A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da terra. Numa distribuição Flashstar, o combate começa. Versão Brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. A CIDADE NO BRASIL 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 Liu Kang? Você tinha razão. Eu estava com medo. O medo é o mais poderoso dos inimigos, maior do que os que têm o rosto. Até agora entraram 22 cibernéticos. O Portal Dimensional continua aberto. Devem entrar muito mais. Não, no meu turno. Temos que impedir que as unidades cibernéticas alcancem a cidade. Ah é? Acha mesmo, Striker? Até agora conseguimos impedir que o CP e Simon alguma coisa sobre os invasores de Haltrugor. Está lutando bem, soldado. E eu não sou seu soldado. Se aqueles cibernéticos tritivos passarem por nós, a população será aniquilada. Precisamos de um plano de estratégia para atacar. Eu tenho honra. Pessoal, ao combate! Ah, eu só posso ser masoquista. Vou te mandar com essa garota. Ah, eu não acredito que a Sonya fez isso de novo. Grande novidade. Vamos nessa! Ah, eu não acredito que a Sonya fez isso de novo. Obrigada por vigiar minha retaguarda, Jacques. Agora a vigia é sua. Valeu. Desista, Princesa Kitana. Nós somos em maior número que vocês. A proporção é de 20 para 1. Vocês têm a vantagem, Minérica, mas não têm alma. Vocês não têm chance. Eliminar o álcool. Vocês não são nada sem alma e o mundo. Eliminar o álcool. É uma forma de o quê? Atenção! Se proteger, pessoal! Ah, sim, não dá. Nós destruímos cinco dessas coisas. E agora aparece mais dez. Acabem com todos eles. Sub-Zero. O que é que esse babaca faz aqui? Parece que ele deu uma congelada na invasão. Vamos ajudá-lo. Você está maluco? Não podemos confiar nele. Ele traiu o próprio clã. Eu não morro de amores por ele, mas o cara merece algum reconhecimento. Eu também não gosto dele, mas precisamos eliminar as unidades cibernéticas. Então o que estão esperando? Está na hora do covarde! E aí m... Você tá roubando? Você tá girando? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.